Salve rapaziada, hoje a gente vai fazer guacamole, bora muchachos, solta a vinheta! Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já deixa o joinha E essa receita vai ser a combinação perfeita com o último vídeo do canal Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui na descrição, tá? E andale, andale para a receita, bora! E a nossa receita de hoje é bem simples, gostosa e muito rápida de fazer Bora para os ingredientes A gente vai precisar de meia cebola Dois tomates firmes Um limão inteiro Uma pimenta dedo de moça, sem a semente Um abacate Eu gosto de abacate Me faz feliz Que é o nosso ingrediente principal Coentro E um pouco de azeite A gente vai pegar meia cebola, corta ela bem pequenininha, tá? Do jeito que você conseguir Agora a gente vai pegar os dois tomates Com casca e tudo mesmo Corta como se fosse fazer um vinagrete Em pedaço bem pequenininho, tá? Corta da forma que você preferir Eu prefiro fazer vários cortes nele aqui Fica mais fácil Agora a gente vai pegar a pimenta do reino Lembrar de tirar a semente dela Para não ficar muito ardido Na nossa guacamole, tá? Corta ela no meio Tirar toda a sementinha dela Agora a gente vai pegar o coentro, tá? Pode pôr bastante mesmo A gente não precisa picar ele tão fino dessa vez Dá uma picadinha só Para ficar melhor na hora de misturar, tá? Agora a gente vai precisar de um limão, tá? Um limão inteiro A gente vai espremer ele Tirar o suco A gente vai colocar uma pitadinha de sal Colocar o abacate Agora a gente vai colocar um pouco de azeite E mistura tudo Agora para finalizar A gente vai colocar um pouquinho de pimenta do reino, tá? Só um pouquinho Mistura Agora vamos para a parte que eu gosto Um pouquinho Isso é louco E aí, se você gostou do vídeo Já sabe Se inscreve no canal Deixa aquele like Não deixe de conferir os outros vídeos do canal Tamo junto